A despedida à Aparecida Ribeiro, de 63 anos, aconteceu numa das salas de velório em frente ao cemitério Parque, em Goiânia, onde ela foi enterrada. Um dos genros da idosa disse que essa foi uma decisão tomada pelas duas filhas dela. O pai da minha esposa está enterrado aqui também, que eles faleceram de Covid. Está todo mundo enterrado aqui. A avó dela também está enterrada aqui. Aí nós estamos... vai ser tudo enterrado aqui, vai ser tudo feito por aqui mesmo. A Aparecida é a sexta vítima fatal do acidente trágico com um ônibus que aconteceu na última sexta-feira. O veículo saiu de São Paulo com destino a Brasília, mas faria uma parada em Goiânia. 46 pessoas estavam dentro do ônibus. A Aparecida embarcou em Uberaba, Minas Gerais. A filha, que esperava a mãe na rodoviária de Goiânia, estranhou a demora e foi informada sobre o acidente. Com certeza virou um pesadelo. Ela veio para passar Natal comigo e com a minha irmã e não é possível que eu não vou ter minha mãe agora. Ela foi a hospitais e até ao IML, mas ninguém sabia onde a Aparecida estava. Na manhã de sábado, o corpo da idosa foi encontrado debaixo d'água. Quando o ônibus caiu, parte dele ficou soterrada. Quando subiu, o corpo ficou um pouco abaixo da areia. Então ali ele está bem assoreado. A lâmina d'água está bem pequena por cima. E aí, como a água é bem turva, então não dava para poder ter uma visualização. Então é tudo no tato e as cegas. Então o que dificultou foi exatamente o fato de ser dessas condições. Na noite do acidente, depois de uma parada, o motorista teria enviado uma mensagem de voz num grupo de colegas, dizendo que o ônibus estava com problemas nos freios. Observação, muita chuva. O carro está com problema de freio, freando só um lado. Então a gente está indo mais no sapatinho aí, para evitar transtornos maiores. Em depoimento à polícia civil, ele disse que não viu sinalização na pista, que foi modificada por causa de um buraco, que se abriu do outro lado da BR-153. Do nada, na hora que eu vi, já só senti aquela quetumulto de cone, caminhão parado e obra. E não vi sinalização para trás. O ônibus bateu num carro da concessionária que administra a rodovia, depois num caminhão e em seguida caiu na ribanceira. O motorista do ônibus e outras 17 pessoas que estavam lá dentro ficaram feridas e foram levadas para hospitais e unidades de pronto atendimento. O motorista do caminhão também precisou ser socorrido. A Triunfo com Cebra disse em nota que a sinalização no local foi reforçada com painéis eletrônicos, informando sobre o desvio, com cones e viaturas. Disse também que não é responsável pela iluminação na via. A empresa Real Expresso disse que todos os ônibus são avaliados antes das viagens e que abriu um procedimento interno para apurar o que realmente aconteceu. Eles estão prestando todo tipo de apoio às vítimas. Para o velório de Aparecida, a empresa enviou este ônibus para buscar os familiares da idosa que moram em Senador Canedo. O ônibus está por conta nossa hoje aqui. Tem um motorista deles aí, aí nós estamos só esperando resolver tudo aqui para nós liberar todo mundo. A família está abalada. O final de ano seria comemorado com a Aparecida. Todo ano minha sogra vinha para cá, essas datas comemorativas, passar o final de ano aqui com nós, só ia embora depois da virada do ano. Aí agora não vai existir mais isso aí. Então, vamos lá.